Oi amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Marroça no meu coração. Estou aqui para mostrar para vocês o nosso sistema de criação de tilapia em caixa d'água, onde eu fiz três camas de cultivo. Já mostrei no vídeo anterior, vou colocar aqui para vocês. Fizemos com esse material aqui de isopor, esse aqui é o minhocário. Nós fizemos com esse isopor que é um descarte das lojas que usam salmão, em caso, restaurantes ou peixarias. Então eu faço esse reaproveito, eu pego que eles jogam fora e daí a gente vai fazendo algumas coisas, como plantar planta, que é o minhocário de minhocas brasileiras e eu usei aqui para fazer tipo um filtro de decantação e uma cama de cultivo, usando assim os dejetos dos peixes para que façam a alimentação das plantas. Então aqui nós vamos montar a nossa aquaponia. Muitas pessoas confundem hidroponia com aquaponia. Qual a diferença? A hidroponia, ela usa um produto, um líquido preparado para que alimente as plantas. Ela vai fazer a circulação desse produto e assim as plantas vão ser alimentadas com isso, gerando o reaproveito da água, não necessita solo e também não necessita irrigação, feito automaticamente. A aquaponia, a gente usa, como eu falei para vocês, a criação de peixe, que aqui é caixa d'água. São uma caixa de mil litros e umas de 500 litros e três, um balde de 30 para filtro e três isopores de 25. A gente utiliza aí para fazer essa cama de cultivo e assim os dejetos do peixe circulam e alimentam as plantas que são ricos em nutrientes. Essa água também poderia servir para irrigar aqui nosso mini jardim, nosso jardinzinho, né? Tem nossas galinhas aqui também. Isso tudo faz parte do nosso sistema embrapa, cocózinho ali. Nós temos outras mais dez raças de cocózinho. E aqui vai ser feito, a começar com vocês, o passo a passo da criação que a gente vai botar alfaça, grião, cheiro verde e o que der aí para a gente colocar. Vou mostrar para vocês o que dá para plantar. Para vocês como que está agora, né? Antes de eu montar, vocês podem ver que o tomate cereja está bem lindo aqui, ó. Olha, uma florzinha. Estou levando ele para lá, somente na água. Nossas carpas. Aqui tem umas tilápias que eu coloquei. Vamos ver se elas sobem aqui. Mesmo já alimentadas. Tem um grãozinho aqui para chamar atenção. Enquanto elas percebem. Aqui está o outro lado. Estão as tilápias também. Deu um calorzinho hoje. Deu uma baixada na água. Já comeram de manhã. Então, aqui. Essa cama de cultivo. Essa. E essa aqui eu vou montar a caponia, né? Deixar esse aqui para berçário. De lêmina e alevinos. E aqui, eu vou deixar somente aqueles aguapés ali que eles servem para procriar, né? Eles usam para se esconder também. Sempre que mexe aqui, as maiores estão lá embaixo. Eu adoro se esconder. Aqui elas ainda não subiram. Então, eu vou começar a montagem aí com vocês. Aqui eu preenchi de tijolo, né? Quebrado. Poderia ser argila expandida, mas aqui ia gastar um tanto, né? Para colocar. É uma miga, né? Aqui tem um pouco de saco de batata. Pode ser pedra brita também, mas pesa muito. Aqui ainda vou colocar. Podem ver que a água é translúcida. Vou colocar também uns pedacinhos de carvão. Carvão de churrasqueira limpo, que ajuda na filtragem e no cheiro da água. Aqui eu já diminuí a queda para ficar só nesse canto, que eu vou cortar o isopor para cá. É, o isopor vai ficar daqui para cá. Vou mostrar para vocês como eu vou cortar. Eu vou preparar ali o tijolo dali e o carvão. Aqui está a tampa do isopor. A mesma tampa lá. Eu já marquei aqui onde vai ser a saída d'água, que é o canto que joga a água para dentro do sistema. E aqui, eu já marquei onde eu vou cortar, para que ele fique boiando o sistema. Porque a caixa, vou deixar para vocês. A caixa fecha assim, porém é muito alta. Então, a gente precisa que ela encaixe dentro. Os jacopos de 200 ml. Com essa parte daqui, eu vou fazer a marcação. Eu deixo quatro dedos do início, quatro dedos do próximo. Fiz aqui a distribuição. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11. porque esse aqui é pra passar a água, né? Agora eu vou cortar vocês aqui como que eu furo o copo, tá? Um furo aqui. 12. Quatro furo só pra ele ficar pousado em cima e a água conseguir entrar. Aqui é uma mudinha que eu vou fazer lá que é de alecrim. Você vai pegar aqui vai atravessar aqui, ó. Vai deixar só a pontinha aqui pro lado de fora e vai deixar ela presinha aqui dentro. Então aqui tá o sistema. Eu coloquei aqui já algumas mudinhas. Aqui é a grião da água. Coentro. Aqui é uma salsinha que eu peguei que a gente tinha comprado. Salsinha também que já tinha comprado, só cortou. Aqui é rúcula. Aqui também é cebolinha. Tá bem soltinho aqui, ó. Aqui é coentro. Vai dar uma murchadinha aqui. Vai sentir a mudança aí. Essas mudas aqui eu comprei prontas. Então já coloquei aqui pra não dar problema. Deixar só ele aqui. Esse aqui, ó. A gente compra e reusa. Aqui já tá as murchinhas. Esse aqui é um alface. Estou vigiando aqui pra ver se ele não vai sentir tanto o calor. Aqui é onde eu mostrei pra vocês a última que eu fiz. Tem aquele buraco ali pra entrar água. Coloquei hortelã. Coloquei lá lecrim. Aqui hortelã de quibe. Manjericão. Todas as mudas estão furadinhas aqui. Essas aqui são mudas que eu cortei de galho. E aqui, que depois cai. Botei a viradinha pra lá. Lá é uma cana do brejo. Aqui é o alface roxo. Rúcula, alface verde. Rúcula, alface e coentro. Vamos ver se eles vão sentir muito aí a mudança, né? No caso, sol. Lá tava com sombrite. Já alimentei. São todas alimentadas. Agora eu vou só completar aqui o nível de água. Eu coloco até aqui, ó. E lá tem uma redinha com a área de saída, né? Se por acaso transbordar. Pra que não saiam as plantinhas e qualquer alevino que tiver. Aqui é o berçário de alevinos e de lêminas. Porque quando eu acho os alevinos aqui eu passo a rede e jogo aqui. Pra que os maiores não comam. Então é isso. Sistema simples. Né? Custo baixo. Fiquei muito feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu mudei, né? Tava um cano jogando pra cá. Mas se enchesse muito acaba jogando pra fora. E ali, batendo pro canto acaba ficando melhor porque eu boto a ração aqui. Me deram a sugestão de trocar de triângulo pra redondo, mas não vejo necessidade. Eu boto a ração aqui. E aí elas comem desse lado. Pra evitar também que desça pra cá. Ó. Quanto tem ração ali. Então elas vão comendo aos poucos aí. A água aí tá translúcida. Esses aguapés eu vou deixar porque as carpas estão barrigudinhas. Não sei se elas vão querer fazer a procriação. Nunca fizeram. não sei quem é macho que é fêmea, mas pela idade, né? Tô mais com dois anos agora. E aqui tá aí nossas crianças maiores aí no fundo. Aproveitando eles adoram ficar embaixo dessa queda d'água aqui. E como eu vou aumentar o volume de água vai aumentar a queda aqui também. Então é isso, amigos. Quem viu o vídeo até o final muito obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E como sempre eu falo aí, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão a todos.